E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é a Letícia, de Vício Blog, é claro, já estou toda maquiada com essa make bem diferentona, sim senhora, que eu tava gravando um vídeo lá pro Instagram, inclusive já vai seguir se você ainda não segue, lá tem vários conteúdos. E falando nele, eu perguntei pra vocês por lá, se vocês queriam que eu fizesse um vídeo de 50 fatos sobre mim. Eu vi a Bianca Boca Rosa, né, fazendo e tal, um atualizado. Como eu nunca fiz esse tipo de vídeo aqui, eu nunca falei de fatos sobre mim, eu já fiz só aquele... Como é que é, menina? E suposições, vou até deixar aqui pra quem quiser ver. Como eu nunca tinha feito e eu fiquei empolgada e tal, perguntei se vocês queriam, a maioria quis, estou aqui para tal. Então, se vocês querem saber, o que eu tenho pra falar? São 50 coisas, eu cheguei a fazer uma lista, né gente? Porque senão eu não ia lembrar o suficiente. Vê, gente. Vamos lá, eu fiz uma lista porque, né, são 50 fatos, então eu precisava dar uma organizada mental. Primeiro fato é, meu nome completo é Letícia Martins Peixoto. Parece peixe com risoto? Sim, uma fusão completa. Sim, mas vida que segue, né? Tenho 27 anos, ou seja, estou 3 pros 30. Mas te falar que eu gosto da idade 30. Eu sempre quis fazer 30 anos. Você acredita, gente? Assim, é capaz de ficar com mais de 50 aqui, porque eu vou falando um monte de coisa, mas... Eu sempre quis fazer 30 anos, eu gosto dessa idade, eu acho uma idade legal. Então, assim, sei lá, sabe quando você acha que 30 é meio que o ápice? Sabe que você chegou onde você queria? Vamos ver se vamos chegar, né? Mas, tudo bem. Eu adoro cozinhar. Eu não sabia cozinhar, na verdade. Nunca cozinhei mal, porque eu nunca tinha tentado fazer nada decentemente. Fazer só assim, arranhava um macarrão e tal. Claro que na rotina, às vezes, se torna um pouco chato, mas eu gosto. É uma coisa que eu gosto de fazer. Eu comecei o canal, o Instagram, o blog... Na verdade, o canal foi um pouquinho depois, mas o blog e o Instagram eu comecei em dezembro de 2016. Sim, eu tive que olhar no Instagram pra poder lembrar, porque eu achava que era 2017. Porque o canal, eu acho que o primeiro vídeo foi em 2017. Desde então, tamo aí, seguindo essa guerra que é ser blogueira. Porque, assim, eu era uma pessoa que eu tinha muito preconceito em me tornar blogueira. Porque eu fiz moda, então... Eu achava que, tipo assim, ai, meu Deus, eu fiz faculdade e tal, então eu não posso me tornar blogueira. Só que, tipo, não é demérito. Na verdade, é incrível você fazer o que você quer e se sentir feliz compartilhando as coisas com as pessoas, né? Era só merda na minha cabeça que eu ficava... Eu xingo muito. O que vocês veem é que eu xingando na metade. Eu sou uma pessoa que eu falo muito palavrão. Às vezes eu tenho até que dar uma controladinha, mas o pior é que parece que quanto mais eu me controlo, mais eu xingo. E, assim, é uma coisa espontânea. Do nada, eu mandei um fudeu, caralho, minha... Corta que o tubo vai me bloquear. Inclusive, eu falo o que eu penso na maioria das vezes, assim. Tipo, é instintivo. Eu tô falando e, pum, falo o que eu penso. Então, às vezes, eu tenho que me dar uma controlada, sabe? Não é com todo mundo que a gente pode falar o que a gente pensa. Inclusive, isso é uma das coisas que ataca muito a minha ansiedade. Sim, eu sou uma pessoa ansiosa. Eu tenho problema de ansiedade. Inclusive, eu tinha que procurar uma terapia, mas isso é que eu enrolo também, então... Mas isso é uma coisa que ataca muito a minha ansiedade. E várias outras coisas, né? Às vezes dá aquele sentimento, aquele coração acelerado. Aquela coisa toda na nossa cabeça. A gente vai assim... Né? Parece que nada vai dar certo. Enfim, parece que a cabeça fica desse tamanho. É... Minha bebida alcoólica favorita é cerveja. Eu acho que vocês já perceberam isso. Eu amo uma boa cervejinha. Eu amo... Né? Ai, um perico-tico, né, gente? Eu gosto. Eu... Assim... Apetece meu coração. Outra bebida que eu não vivo sem é café. Sério, é aquela coisa que eu acordo. E se eu não beber um café, parece que eu durmo o dia inteiro. Parece que eu dou o dia inteiro, assim, igual um zumbi, sabe? Já é, assim, um negócio que meu organismo tá tão acostumado que se eu não beber, já era. Inclusive, teve uma época que eu fiz clareamento nos dentes e eu não podia tomar café. Mano, eu ficava o dia inteiro, tipo, zumbi de verdade. Porque aí eu tinha que fazer as coisas e eu tava o tempo todo com sono, o tempo todo cansada, que era uma merda. Assim, faça interessante, porque eu acho que vocês devem saber, mas tô aqui pra falar. É que eu já tive muito problema com a minha imagem corporal. Do rosto também, mas o corporal sempre foi pior. Eu sempre tive problema, na verdade, eu me olhava no espelho e eu não via quem eu era. Eu sempre via vários problemas, várias coisas. Sempre me via com mais peso do que eu tenho, o que também não é problema nenhum. Problematizava isso de uma forma absurda, porque existe toda aquela coisa desse padrão que a gente vive, né? E eu tinha, assim, uma coisa que eu me olhava no espelho. Até hoje, às vezes, tem dias bons e dias ruins, né? Então, assim, tem dias ruins que eu me olho no espelho e falo assim, gente... Sabe, tipo, parece que eu vejo outra pessoa, sabe? Um corpo de outra pessoa. Mas isso já mudou muito. Graças a muito esforço meu, isso mudou muito. E hoje eu sou uma pessoa que eu me amo demais. Eu tive muito amor próprio, foi uma luta difícil. Ainda continua sendo, como eu disse, tem dias bons e dias ruins. E, assim, claro que às vezes eu me sinto afetada, mas hoje eu sou uma pessoa que eu posso dizer que eu me amo completamente, assim. Tem coisas que acontecem que eu faço o possível pra entender o porquê de que eu tá pensando assim muito mais do que me julgar por isso, sabe? Outra coisa. Já saiu o vídeo com o Cavi aqui que a gente respondeu várias perguntas sobre nosso relacionamento. Vou deixar aqui mais pra quem não sabe. A gente namora há oito anos, mas ele já arredondou pra dez. Toda vez ele arredonda pra dez, ele fala que a gente já tá há dez anos junto. E a gente começou a morar junto esse ano. E é a primeira vez que eu moro sozinha. E eu tô amando. É muito bom ter o seu espaço, é muito bom você ter as suas coisas, fazer as coisas do seu jeito, sabe? Claro que existe um consenso dos dois lados, porque, no caso aqui, eu moro com o Carlos Vitor. Inclusive, hoje eu tenho que fazer mercado. E mais um fato sobre mim é que eu odeio fazer mercado. Eu sou uma pessoa que eu faço lista. Eu vou lá, compro tudo que tem na lista e eu meto o pé o mais rápido que eu posso. Inclusive, eu sou viciada em fazer lista. Assim, eu vou viajar e eu boto pra onde eu viajo. Eu acho que eu já falei isso aqui até em vídeo de ir fazendo mala, mas... Tudo bom, querida. Mas eu sou uma pessoa que, assim, eu vou viajar e eu boto o lugar que eu vou viajar, quantos dias eu vou ficar. E eu faço uma lista, tipo, de quantidade de calcinha, dos looks, entendeu? Tipo, eu monto o look pra levar, porque é muito mais fácil do que eu levar um cacetão de roupa. E depois eu ficar, tipo, ai, meu Deus, o que que eu uso? Sem paciência, né? Inclusive, porque sou a Ariana com ascendente escorpião. Então, a paciência mesmo tá faltando, né, galera? Sou satanaris e ainda tenho ascendente em escorpião. E eu devo ter alguma coisa em virgem que eu não sei, porque essa minha mania de organização é impossível. Tanto a lista, quanto, tipo, de organizar as coisas mesmo. Eu sou uma pessoa muito organizada com as minhas coisas, a ponto de arrumar minhas roupas por cor, por ordem de cor. Sabe? Tipo, tudo bonitinho, eu sou essa pessoa. E eu sei, por exemplo, onde tá cada peça. Tipo, se eu tirar do cabide e ficar três semanas fora do cabide, eu sei exatamente de onde eu tirei aquela peça. Eu sei quando as pessoas mexem nas minhas coisas, porque eu sei a ordem das coisas. Tipo, esse óculos fica aqui, esse fica aqui, esse fica aqui. Assim, eu sou maluca. Falando em óculos, eu sou viciada em óculos de grau também. Mas principalmente óculos escuros, acho que vocês já perceberam. Tem vídeo atualizado da minha coleção e já tem coisa nova na coleção. Quem vê no Instagram sabe. Mas eu sou muito viciada, tipo, eu tenho mais de 50 óculos. E volta e meia eu tenho que dar uma olhada, tirar alguma coisa. Porque, né, gente, não é normal. Inclusive, falando em tirar pra doar as coisas, eu sou uma pessoa que eu adoro muito ajudar as pessoas, assim. Tipo, próximas ou não, tanto faz. Eu adoro ajudar as pessoas. E eu já me ferrei muito por isso, porque eu já fiz muito pelas pessoas. E não é uma questão de receber de volta, sabe? É questão de receber facada nas costas. Porque, assim, eu não faço... Eu não sou o tipo de pessoa que eu faço esperando que façam de volta comigo a mesma coisa. Ou que ajam da mesma maneira. Até porque a gente tem que entender que as pessoas são diferentes. A gente tem que fazer de coração aberto, né? Só que eu já me ferrei várias vezes por fazer as coisas pelas pessoas. E as pessoas, sei lá, me deram uma facada nas costas e metem o pé, entendeu? E aí, eu fico bem puta. Falando nisso, eu sou uma pessoa... Eu sou uma pessoa que eu vivo irritada. Eu não sou mal-humorada, mas eu tô sempre irritada. Sempre. Deixa eu beber uma água aqui, ó. De pouco. Inclusive, eu adoro água de pouco. Aí, outra. Tá quente. Voltando, eu vivo irritada, assim. Eu me irrito tão rápido quanto eu esqueço por que que eu me irritei e desirrito. Diz o Kavi que eu gasto humor. Eu não gasto energia, sabe? Tipo, eu vou, sei lá, subir uma trilha que eu não quero subir. Mas eu tenho que subir porque, sei lá, vou trabalhar. Já aconteceu. Maquiadora, eu tenho que estar lá pra retocar as coisas da atriz. E eu subi reclamando o tempo todo. Assim, tipo, irritada. Aí eu vou gastando uma irritação. Eu vou xingando, eu vou ficando pau da vida. E é isso aí, entendeu? E uma coisa que me irrita, inclusive, é a minha mania de deixar as coisas pra cima da hora. Porque não é uma coisa só de procrastinar. Tipo, às vezes eu pego e faço as coisas muito rápido. E tipo, ah, tem que terminar, tem que terminar, vambora. Mas às vezes, eu simplesmente, por exemplo, eu começo a editar o vídeo de terça-feira às nove da noite de segunda. E aí, isso me atrapalha pra sempre. Eu gravo quase todo dia. Mas tem dia que, tipo, uma segunda-feira ou uma sexta, assim, eu às vezes não gravo. Mas se precisar também, eu faço vídeo. E eu adoro fazer vídeo. Eu adoro gravar os vídeos. Porém, eu odeio editar os vídeos. Editar é muito chato. Inclusive, meus vídeos favoritos de fazer são esses do YouTube que eu posso conversar com vocês e estar mais próximo, sabe? Eu amo de paixão. E eu amo também fazer vídeo de look. Apesar de me deixar muito cansada porque eu troco de roupa o tempo todo. E aí, é uma atrás da outra. Enfim, como eu boto música, eu fico dançando igual uma louca. Aí, gente, já era. Pra quem ainda não sabe aqui, eu sou bissexual. Ou seja, me interesso pelos dois lados da moeda. E a minha mãe, acho que só foi descobrir isso dois anos atrás. Pra quem acha que minha mãe sempre soube. Sempre foi, tipo, uou. Ela sempre foi muito tranquila. Mas ela só soube há dois anos atrás porque eu acho que até já contei essa história que não se arrume comigo. Mas, basicamente, eu tava conversando com uma pessoa. Vocês não precisam saber quem é. Porque a pessoa é um pouco preconceituosa. E, enfim, né? Ela falou que o mal da humanidade era a homossexualidade. Aí, eu falei... Bom, eu trato mal alguém aqui perto. Eu já fiz alguma coisa que desagradou você ou qualquer pessoa que tá aqui da família. Aí, ela... Não, por quê? Eu falei... Não, porque eu beijo homens e beijo mulheres. E o fato de eu beijar mulheres não me torna uma pessoa ruim. Ela foi com a boca desse tamanho e não falou mais nada. E aí, minha mãe estava no meio da conversa e ela descobriu aí, basicamente. E é engraçado que, assim... Como vocês podem ver, eu me expresso muito tranquilamente e falo muito bem. Mas eu sou péssima escrevendo. Todos os posts do blog, a Gabi tinha que revisar antes de eu postar porque eu era muito ruim. Eu escrevo mal, eu não sei fazer aquela conexão. Sabe aquela coisa que as pessoas estão ali no vídeo? Que no vídeo não, estão ali lendo o texto e dá vontade de ler mais. Não sei fazer isso. Já falando, eu sou boa, né? Eu sei me expressar. Inclusive, uma amiga minha há pouco tempo falou que eu sou uma pessoa muito expressiva. E, realmente, eu fui me tocar disso depois, sabe? Só que é uma coisa muito natural minha, realmente. Eu sei me expressar bem, eu sou uma pessoa... Mas eu sou escandalosa, gente. Eu sou escandalosa e eu falo muito alto. Sério, às vezes as pessoas falam assim, Bastia São Querida, você tá, tipo, na baranda e são 11 horas da noite. Eu sou essa pessoa. Eu falo alto o tempo todo. Eu tenho uma projeção de voz, como diria Carlos Vítor, meu soube, um pouco avantajada. E eu tenho mania de falar desse jeito, assim, olha, que eu falo assim. Ou então que eu tenho uns coisas de linguagem, assim, que, por exemplo, o português vai faltando. Eu falo assim, normalmente. E eu faço isso o tempo todo, mas eu também sei falar, sério, e ser uma bela princesinha. Mentira, eu não sei se é princesa. Sou de Duque de Caxias, eu nasci lá. Não sou carioca, eu sou fluminense. Pois é, eu sou da Baixada Fluminense. Eu nasci lá e vivi até meus 13 anos, aí depois eu me mudei pra Barra por causa de escola. Minha mãe não queria que eu estudasse numa escola que não fosse ilegal, porque ela não sabia o que eu ia querer fazer do meu futuro. E falando em questão do trabalho, quando eu comecei a fazer faculdade, eu trabalhava fazendo check-in de navio. Por exemplo, eu ficava ali fazendo aquele check-in das pessoas que iam entrar no navio. Sim, eu trabalhei nisso acho que uns dois anos. Era bem chato. Mas assim, era um dinheiro que eu ganhava, então não tava valendo. Eu tinha 18 anos e era bom trabalhar, né? Aí eu comecei a trabalhar como stylist. Na verdade, era o meu sonho de trabalho quando eu era um pouco... Quando eu entrei na faculdade, eu sempre quis ser stylist. Não personal stylist, não. Stylist mesmo, pra capa de revista, pra essas coisas. E acabou que, assim, eu fui encontrando outras coisas que eu gostava de fazer, como ser maquiadora, por exemplo. Que hoje eu trabalho como maquiadora. E às vezes tem uns bicos de stylist também que eu faço, que eu gosto, eu adoro ajudar com look. Como vocês sabem, eu adoro montar look. Mas a maioria das vezes que eu faço são com peças minhas mesmo, o famoso acervo pessoal. Eu sou uma pessoa que eu não quero ter filhos. Eu não tenho a menor vontade de ter filhos. Obviamente, não posso falar do futuro. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Vai que bate a vontade. Vai que os hormônios falam assim, ô, queridona! Pode acontecer. Mas atualmente, eu não tenho nenhuma vontade de ter filho. E é uma coisa que, assim, eu tô gostando muito da minha vida. Eu tô vivendo muito bem o momento que eu tô pra pensar nisso, sabe? E é isso. Eu não tenho vontade e as pessoas perguntam muito pra mim, tipo, pai, você é muito egoísta, não sei o quê. E a sua mãe, eu falo, é, gente, minha mãe, se quiser, o que eu posso fazer? Obviamente, a gente pensa nos outros, mas a gente tem que pensar primeiro na gente porque não adianta fazer nada pelos outros, né? A gente tem que fazer por nós. Principalmente, uma coisa tão importante com um filho, né? Menina, uma coisa que fica ali pra sempre, que você tem que educar, tem que cuidar. Enfim, né? A pique é tua. Mas, ao contrário de ter filhos, casar é uma coisa que eu tenho muita vontade. Tipo, casar mesmo, sabe? Tipo, com o festão do caralho e, tipo, foda-se, um vestido gigante, maravilhoso e, uau, princesa, incrível e eu não tenho vontade de usar aqueles vestidos sequinhos nem nada, não. Eu tenho vontade de usar um vestido, tipo, que ele é bem acinturado e aí é que cai meio assim. Deixa eu ver se eu acho uma imagem de um incrível da Hailey Page que eu acho maravilhoso. Inclusive, eu tenho uma parte no Pinterest que eu fico salvando vestidos de noiva e decoração. Porque, assim, eu gosto muito, eu acho muito lindo. Independente de quando vai acontecer, porque eu não faço a menor ideia, não é pressão nenhuma também, assim, quando vai acontecer, mas eu amo muito, tipo, casamento, sabe? Agora, eu não sou uma pessoa muito emotiva. Eu não choro em casamento muito, eu não fico muito... Ai, que lindo! Tipo, eu acho lindo, mas eu não sou chorona, sabe? Tipo, tem coisas que me fazem eu me emocionar e chorar, mas eu não sei, não sei se eu vou chorar no meu casamento, por exemplo. É capaz que sim, né? Que, assim, também as vezes quando eu choro, quando eu engato, eu choro. Menina que eu conheci meu afilhado outro dia, meu terceiro afilhado. Aí eu conheci meu afilhado, que eu chorava tanto que eu já tava molhando a criança com as minhas lágrimas, entendeu? E aí, assim, tem hora que bate uma emoção que, assim, eu tenho as emoções à flor da pele, mas chorar é uma coisa que eu não choro, nem com filme, assim, tirando filme de cachorro. Ah, filme de cachorro? De cachorro não, de animal no geral. Menina, eu chorei vendo o Bob. Ele perdeu a mãe, né, caralho? Como é que você não chora sem coração? Aí eu me empolgo com as coisas. Mas voltando pro assunto festa, eu amo festa. Eu amo uma boa festa. Só que eu amo festa das outras. Por quê? É só você chegar lá com a bebida, com o engradado ali, ó, bonita, linda, feliz. E acabou, sabe? Você chega e vai embora e não tem nada pra fazer. Agora, quando é sua, dá um trabalhão que, senhor amado, eu tenho até preguiça, sabe? Tirando quando é, assim, casa de festa e tal, mas festa na sua casa... E uma coisa, eu adoro, eu amo beber em pé sujo. Quanto mais sujo, quanto mais feio, mais eu gosto. Sério, eu gosto daquele lugar que eu entro e eu já conheço até os cachaceiros que ficam no balcão. Eu gosto, gente, sério. Eu me sinto bem em casa. Eu já chego abraçando as pessoas e falo assim, cara, que saudade, irmão. Inclusive, eu bebia, né, antes da quarentena, eu bebia toda quinta-feira no mesmo lugar, né? E isso diz muito sobre mim, porque eu sou uma pessoa que eu amo rotina. Eu amo ter uma rotina, tipo, saber que dia eu vou gravar, quando eu vou fazer não sei o quê, quando eu vou fazer não sei o quê, quando eu vou beber, sei lá, quando eu vou ver meus amigos. Eu gosto de ter uma rotina, porque, de novo, a gente tá na questão da organização. Ao mesmo tempo, eu amo poder quebrar essa rotina quando eu quero. Por isso que trabalhar de casa é uma coisa muito sensacional pra mim. Cara, uma coisa que eu amo é poder ser livre. Livre pra fazer o que eu quiser. Assim, tipo, quando eu quiser, do jeito que eu quiser, a minha maneira. Inclusive, já que eu falei disso, pra entrar no que eu fiz a tatuagem, eu tenho dez tatuagens que eu pude contar, que eu me lembro. E eu não faço uma tatuagem há muito tempo, mas tô louca pra fazer. Eu tenho muita vontade de fechar o braço. Esse daqui, porque eu tenho essa tatuagem em cadeira. Essa daqui. Eu tenho vontade de fazer uma aqui, de fazer aqui. Enfim. Não com, tipo, assim, um tema, sabe? Nem nada do tipo, mas com várias tatuagens bonitas e grandes que eu tenho vontade de fazer. Mãe, desculpa. Eu tenho cinco piscins, tendo um no nariz e quatro na orelha, aqui em cima. E cada orelha minha tem quatro furos. E eu ainda quero furar essa orelha aqui. Furar o septo também, quero furar. Eu não sou uma pessoa de ligar muito pro que as pessoas pensam. Elas podem falar o que quiser, não tô nem aí. Eu já liguei muito pro julgamento, assim. Mas as pessoas que são próximas de mim, eu sempre fico meio preocupada com o que elas estão pensando, porque são pessoas que eu me importo, obviamente, o que elas pensam. Eu me considero uma boa amiga. Talvez isso seja me achar um pouco, sim. Mas eu me considero uma boa amiga depois, se alguma amiga minha estiver vendo aqui, algum amigo meu, por favor, comenta aqui, diz se eu sou mesmo uma boa amiga. Se falar que não, vou dar bloco. Eu sou capaz de tirar a roupa do corpo pra dar pra pessoa se ela estiver precisando e se ela precisar ser ajudada, sabe? Agora, assim, eu não gosto da pessoa, irmão, eu sou ruim. Quando eu não gosto da pessoa, é difícil, assim, eu realmente, tipo, olhar pra pessoa e falar assim, hum... Eu já fui muito assim, de, tipo, olhar pra pessoa e fazer, hum... Não gosto, não gostar de várias pessoas de cara, sabe? Mas hoje em dia eu não sou assim, não. Eu procuro conhecer e entender o lado da pessoa e tudo, por que que a pessoa age de tal forma e tudo mais. E aí, se eu não gostar, fodeu. Eu já fui capaz de negar um casaco com uma menina passando mal porque eu odiava ela. Isso foi bem ruim. Não façam isso, sabe? A pessoa tá passando mal. Qual o problema? Era de bebida? Era, mas tava passando mal. Já fui capaz disso. Hoje eu não faria, não, mas... Eu já fui uma pessoa bem ruim. Por último, extra sei lá qual vai tá aqui na pele em algum lugar. Minha comida favorita é estrogonofe. Estrogonofe de qualquer coisa eu gosto, porque eu gosto do molho do estrogonofe com arroz e batata palha. Puta que pariu. Poderia comer todo dia sem me cansar. Ah! Uma que eu não podia esquecer. Extra. Depois do estrogonofe, eu tenho fobia, eu tenho pavor de borboleta, eu tenho ranço, ódio, eu acho borboleta de um bicho falso. Sabe aquelas asas que tu acha que é bonita e vem aquele corpinho assim... Gente, eu tenho problema de verdade. Eu fico toda arrepiada só de falar. Mariposa, então, nem se eu falo. É aquela ali... Puta que pariu. Aí aparece às vezes umas desse tamanho. Juro. As borboletas parece que me perseguem. Elas vêm dando rasantes na minha cabeça, assim. E aí eu morro e eu tenho pena que eu não vou matar o bichinho, porque o bichinho não tem nada a ver com a minha paranoia, então eu não me ferro nada. Eu que sou maluca, lá não dá pra mim. Agora é isso. Esse é o fim do vídeo. Eu e minha paranoia e o estrogonofe, que eu amo. Eu espero que tenha sido legal a gente poder se conhecer um pouco mais. É bacana, né? Eu gosto de fazer esses vídeos assim. Eu espero que vocês tenham gostado. Se sim, deixe o seu like, se inscreve nesse canal maravilhoso. Ativa o sininho pra receber notificação a cada novo vídeo. Comprei várias maquiagens que estão pra chegar e eu vou testar aqui várias coisas que vocês comentaram no vídeo anterior ou no antes do antes. Me segue lá nas redes sociais, no caso, arrobavisso.blog e Instagram. Porque lá eu mostro muito o meu dia a dia, eu converso com vocês. Vocês podem sempre mandar mensagem que eu tô sempre respondendo DM. E compartilha esse vídeo com aquele seu amigo ou aquela sua amiga que você quer mostrar uma blogueira maneira. Gente como a gente que gosta de estrogonofe e não emprestou casaco pra garota que tava passando mal. Vamos partilhar esse vídeo e é isso. Espero que vocês tenham gostado que eu amei fazer esse vídeo. Um beijo e até a próxima.